É vida, é ele que toma conta, é ele. E vamos embora cuidar que a coisa, pro lado dela tá preto, pra nós não. A gente que a mamãe não sabia mais andar, tremia, 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 e me levaram carregada, trouxeram, me marcaram numa canoa e remaram comigo pra dentro. Chegou aí, de fronte de onde o velho morava, a maré tava seca, não dava pra assaltar. Aí o titio disse, eu punho na costa e nós vamos saltar. Me botou na costa, disse, antes dele chegar lá, junto com ela, perto desse cidadão que vai, com fé em Deus, vai tirar o que ela tem. Aí, minha comadre, eu lhe entrego tudo, que eu não posso. Não posso ser bom pra senhora, nem pra ela, pra ninguém. O que ela tem é susto e acabou com o velho que vai tirar. Ela dançou com este homem, eu acho que ela provou do gole que ele tava bebendo, lá na taberna, e agora tá sob a responsabilidade dele. Aí o titio disse, bateu na porta, o velho veio. O que é que é, minha comadrezinha? O que é que você arrumou, hein? Fazendo sua mãe, andando, essas horas da noite pelo rio. Você não tem boa coisa, não. Você sabe aonde é que você vai parar? É, você vai pra terra do miramirá, viu? Porque é assim que acontece com aquelas moças que são, que não obedecem. Sua mãe disse pra você não ir pra essa festa, e você teimou. Agora você vai aguentar. Mas eu não vou deixar você morrer. Você é muito bonita, tá? Muito criança, muito jovem. Sente aqui na minha perna. Aí eu comecei a voltar, né? Comecei a voltar. Fiquei sentada na mão daquele cidadão, senhor, bem escuro. Fiquei olhando, disse, mas olha, o senhor não é o colodino que eu conheço. Ele disse, sou sim, minha filha. Sou companheira aqui do teu tio. Sou companheira, tô canso de te ver pescando naquele garapeda. Bem do lado aqui da casa do teu tio. Tu vive muito pela água, cuidado. Eu já te falei pra ele. Tu é nova. Tu não sabe onde tu pisa. Ainda vou te levar. Ah, aí a mamãe pediu. Seu Claudino, me dê seu nome completo. Que eu vou fazer uma gincana pelo senhor. Quando eu chegar na minha casa, eu vou procurar meu setor onde eu trabalho com meu filho, meu marido. E o senhor tem que estar presente. Que o senhor fizer tirar a minha filha dessa situação, o senhor terá uma amiga na sua vida. Tudo que eu fizer, eu reparto com o senhor. Eu sou uma lavradeira de roça. Eu trabalho muito na roça. Eu vou repartir tudo que o senhor tem comigo e com quem aparecer. Ele disse, não, eu não trabalho assim, pô, as coisas, pra me dar as coisas, dinheiro, não. O que eu vou fazer por ela é uma grande obra de caridade que ela não merece. Viu? Ela não merece. Por sinal, o pai dela disse que o que ele sabe não serve pra vocês, mas o meu serve. A senhora vai passar aqui com o seu irmão, é seu irmão, seu João, é. O que eu vou dar pra essa moça passar aqui são só dois anos. Se ela passar dois anos, ela está livre de tudo quanto é perigo. Por onde ela andar, ela jamais vai encontrar uma preocupação, uma perversidade dessa. Que o seu boto, se boto mesmo, que mundeou ela. Ela está mundeada. Ela vai ficar boa, não é já já. Dois anos vai se passar e vai custar, mas ela vai ficar boa. Quando passar esses dois anos, eu vou na sua casa tirar essa dieta que é muito rápida. É quando ela vai ficar boa, né? Então, pode botar, cobrir ela. Vou dar um banho. Vou dar um banho e vou, com isso, eu vou iniciar este tratamento maravilhoso que ela vai ter durante dois anos. Que ela jamais vai esquecer. Este caboclo velho, que não tem nada, que é, sou filho de um índio, que deixou tudo armado pra mim e eu não soube cuidar. Eu sou Claudino. E a minha família também. Estamos disponível a cuidar desta criatura até quando o prazo encerrar. São dois anos. Encerrando este prazo, eu vou me despedindo, vou com a senhora, vou tirar a dieta e ela estará pronta pra dançar em qualquer lugar. Seja com boto, seja com jacaré, seja com o que for. Mas, enquanto isso, isso foi uma frechada que ele deu nela, mas não pegou direito. Porque se ela puxa o chapéu da cabeça dele, aí não tinha nada. Minha irmã não tinha nada pra ela. Não tinha nada pra ele, porque ela ia embora. Mas, profundezas, ele ia encantar ela onde ele vive. Mas não se preocupe. Porque aqui o Rio Pequeno é terra que tem muita coisa boa e muita coisa não presta. Mas esse velho bateu. Esse velho aqui, enquanto viver, vai mostrar muita proeza pra muita gente. Tem gente que me critica, tem gente que diz que eu não sei nada. Mas por essa moça, quando ela ficar boa, ela vai se lembrar de muita coisa que ela passou. Agora não. Ela não sabe. Porque ela veio pra cá, não sabe nem quem eu sou. Não sabe quem a senhora é. Não conhece o tio dela. Ela está amundiada. Ela está flechada. Então, só com dois anos, ela volta a viver novamente como ela vivia com todos vocês. Sem nada a sofrer. Sem nada a temer. Ela vai ser uma criatura muito de fé. Você vai ver o que ela ainda vai fazer aqui em cima desta terra. Por mais que até ela não queira seguir. Mas ela tem uma mediunidade muito bonita, porque o pai dela vai deixar passado pra ela. Aí me agasalharam. Isso eu já vi. Me agasalharam numa rede, botaram uma esteira embaixo. Ele defumou tudinho onde eu ficava. Era um quarto pequeno que meu tio tinha. Um quartinho pequeno. A esteira ficava debaixo da rede. Era tudo humilde. A casa não tinha assoalho. Eu sei que lá ajeitaram os lençol, forraram pra mim ficar durante seis meses. Eu só levantei de dentro daquele quarto com seis meses. Mas eu já estava muito melhor. Mas você olhava... Eu criei até escama no corpo. Mamãe não deixava eu sair pra lugar nenhum. Porque eu fiquei com a pele feia. Minha pele ficou amarela e toda escamosa. Toda escamosa mesmo. Mamãe dizia, eu queria tirar, minha filha. Eu ia te molhar com água morna e tirar. Não, não, não. Isso é só ele que vem tirar. Deixa estar como tiver. Eu não saio daqui pra lugar nenhum. Eu passei seis meses em cima daquele assoalho e numa esteira. Quando doía muito minha costa, eles me botavam numa rede. Minha mãe veio-se embora. Veio-se embora pra cá, porque ela trabalhava em trabalho de roça. E eu fiquei com o meu tio, que era irmão dele. Irmão dela. Com a família dele. As filhas dele eram tudo miudinhas. Fiquei. Passava... Comendo só coisa boa. Só tinha peixe bom, que ele era pescador, meu tio, que eu comia. Frango também. Ele criava muito. Eu sei, meu filho, que esses seis meses parecem uma eternidade nova, que eu não queria acabar. Com seis meses, eu já era outra. Eu já podia pisar no chão. Fiquei com os pés tudo dormente. Que até hoje eu tenho de dormência nos meus pés. Não fiquei boa da dormência dos meus pés. Fiquei com os pés. Mas não fiquei. Fiquei com os pés. Ficar aí dentro deste quarto seis meses. Se não é mais seis meses, já está para passar. Eu quero ir embora para casa. Agora quero que a senhora me leve para o centro. Nós tínhamos um sítio bonito. Aí, mas além da estrada, para lá, onde era rodoviário, nós tínhamos um sítio bonito. Me leve para lá. Ela disse, Deus me livre. Minha filha, o meu sítio lá tem uma lagoa, que lá é só gente encantada. Para lá tu vai. Deus defenda. Lá tem o Iara, tem não sei o quê. Dizem as coisas que tinha, que apareciam. E para lá eu não te levo. Vambora. Cumpri esta missão que este homem ensinou. E se Deus quiser, minha filha, você vai ficar boa. O que você quer na vida, quando você crescer? Crescer não, porque crescida você está. Eu já ia completar dezesseis anos. Eu disse, olha mãe, eu perdi toda a influência, a mocidade, eu não tenho mais. Eu quero é me casar. Eu disse a Bíblia Maria. Vai virar essa tua boca para lá, casamento curta nenhuma. Vá estudar, agora que você vai estudar. Você vai estudar, se der para se formar, se forma. Se não der, fica mesmo com esse estudo pequeno. Eu cheguei só até numa quinta série e mais nada. Mas olha, com esta quinta série eu fui muito longe. Muito longe mesmo. Eu ainda trabalhei de professora. Hoje em dia, Beto, eu não assino mais nem meu nome, se eu te disser. Eu não assino mais meu nome. Porque a doença da vista pegou de cheio. E eu perdi a visão. Então, praticamente, eu enxergo muito pouco. Mas muito pouco mesmo. Mas, não dá para me mudar o passo. Uma pessoa me leva para onde quer. Eu tenho uma filha que agora mora para Murinim, que é uma dependência daquele Benevídio. Tenho uma filha que mora para lá. E o filho também. Mas a filha é melhor para mim viver para lá, porque ela não deu certo a vida dela com o marido. Comprou uma casa para lá e ela mora sozinha, porque nem os filhos.